Vamos lixar o pé. Sabe como que lixa o pé? O pé da esposa? É assim que você lixa. Vou lixar agora. Pera aí. Fica quietinho aí, meu filho. Pera aí. Pega uma lixa especial. Tá vendo? Lixadeira. Essa aqui, ó. Essa mesmo. Vamos lá. Lixar o pé. Tá vendo? É assim que lixa o pé. Mas eu vou... O pé.